E aí gente, hoje eu tenho que falar dessa série, finalmente eu terminei ela, que é a Vandinha, Vandinha Adams, Wednesday, não sei né, não sei do que tu chamou aí, mas tá ali disponível na Netflix, é uma série muito legal, pra todas as idades, não tem nenhum padrão ali de idade, e eu preciso relatar isso, que novamente o fantasma do Sat apareceu e tocou Gnocene na vitrola da Vandinha, quando isso aconteceu, eu já não entendi mais nada, porque eu não sei o que que tá acontecendo, que essa música maravilhosa que eu sou viciada, tá me seguindo por vários filmes e séries que eu tô assistindo, de momentos diferentes, e o detalhe é que ela nunca aparece na trilha sonora de nenhum lugar, é só assistindo o filme e percebendo a música, e isso eu achei muito interessante, então se tu gosta de música clássica, presta atenção nesse episódio que toca o toca-disco ali da Vandinha. Então, as minhas considerações, eu gostei bastante dessa série, era bem o que eu esperava, porque é uma coisa light, mas ao mesmo tempo é uma coisa bizarra ali do Tim Burton, ele consegue dar o, né, dele, muita gente falou mal ali do Gomes Adams, né, só que, querendo ou não, ele tá bem parecido com o personagem original, o antigo, não o Raul Júlia, mas o antigo, então o Luiz Guzman, ele deixou assim, bem parecido assim, com aquele jeito estranho do antigo, a gente tem aí a participação da Cristina Risse, que é legal também, né, porque pra quem gostava dos filmes lá dos anos 90, tem esse apelo por ela, pela Angélica Huston, né, então, e eu tenho, então eu achei isso muito legal, a Catarina Zeta-Jones estava muito bonita como uma mortícia, mas ao mesmo tempo eu não consegui sentir assim, não é a mortícia, né, ela estava imitando a mortícia, porque não existe outra sem ser Angélica Huston, né, convenhamos, pessoal, quem discorda, coloquem nos comentários, mas eu acho que ninguém vai discordar, porque ela era perfeita, mas a rainha da vez agora, que tá super em alta, é a Jenna Ortega, que pra quem não sabe, eu assisti You, Você, que tem na Netflix, né, e ela tá na segunda temporada, ou na terceira, segunda eu acho, e ela era muito desconhecida, mas de repente ela começou a fazer um monte de coisa e agora protagonizou a Vandinha e deu um boom na carreira dela, né, então, bem legal, ela faz, né, uma, ela é muito boa atriz, eu gostei bastante dela nessa série, então, assim, a gente tem um monte de coisas legais nessa série, porque fala de amizade, tava rondando o boato que a série era racista, mas eu não achei, não sei quem achou, me aponta o que achou racista, eu achei, assim, que fala sobre amizade, que fala sobre essa coisa, assim, tipo, a família mais bizarra que é a dela, não é a malvada, então, né, eu acho, assim, não quero dar spoilers aqui, mas que vale muito a pena, é muito bonita a série e tem um monte de música boa também, e é uma série inteligente, então, é um bom estímulo pras crianças também, que hoje em dia tem tanta coisa ruim por aí, né, que só ensina bobagem, e nessa série, querendo ou não, ensina bastante coisa diferente, gostei.